Olá pessoal do YouTube, é o Janoso aqui de novo. Célio Pedras Preciosas trazendo para vocês mais um vídeo. Essas pedras que vocês estão vendo parecendo quartzo, são berilo. Inclusive esse aqui, eu fiz quatro vezes o teste dele em dias diferentes, porque para mim eu sempre achava que era um quartzo, mas ele é um berilo. Esse também é um berilo. Esse é um berilo que eles estão molhados. Esse é um outro berilo. Tentando mostrar a cor para vocês, como ele é, mas está meio difícil. Ele é esverdeado. Ele é uma cor esverdeado com amarelo. Amarelo esverdeado, deu para aparecer mais. Esses dois são transparentes. Calma rapaz. Esse brilho nele por dentro, não é trincadura não. É por dentro dele mesmo. Quando a fórmula química dele tem alumínio, que é flor de alumínio, provavelmente esse daí vai ser, vamos dizer que seja alumínio, que dá um brilho metálico dentro dele. Essas brancas são albita. Esse é um feio de espato branco. É considerada a mesma albita. Essa aqui também é a albita, que é o mesmo feio de espato branco. Também com brilho. E a fórmula química também dele tem alumínio. E essas inclusões aqui, é basalto. Essa pedra aqui, eu já estive botando ela na luz. Ela dá uma tonalidade verde. E essa aqui, que é da mesminha, tem uma tonalidade amarela. Ou seja, meia alaranjada, né? E elas são brancas. E essa aqui é branco leitoso mesmo. Esses são quartzo. Esse é um quartzo. Ele é bem craquelado. Ele parece muito com um berilo. Observe só. Como ele parece muito um berilo. Tem berilo que é desse jeito, assim, o formato dele. Já vi, já... Aí, ó. Mas ele é um quartzo. Esse também é um quartzo. Com inclusões... Azul. Não vou dizer o que que é essa inclusões. Porque tem várias pedras nesse tom. Tem berilo. E tem aquela calcedônia também. Com essa tonalidade azul. Então, não vou dizer pra vocês o que que vai ser esse azulzinho dentro dele. E tem um quartzo azul também. Esses são jaspe. Cheio de bolinha. Em volta dele aqui. O formato dele como é. Tras bolas aqui. Jaspe. E as outras são mais... Às vezes destaca mais um pouquinho a cor. Porque são jaspes opalado. Eles têm uma pequena... Listra aqui. Esse é o natural do jaspe. Eles têm essas... Características de... Mostrar algumas linhazinhas. Essas daqui são... Ágatas. Você vê aí. Tem deles nesse formato. Só que essa é bem pequena. Essa aqui parece... Nem parece ser uma ágata, né? Parece mais um jaspe. Mas ele é uma ágata. Ela é bem transparente. Quando coloca a luz nela. Esse também é uma ágata. E já essas são calcedônia. E aqui essa aqui pra vocês verem. Translúcida. Não é transparente. Ela é translúcida. Já essa é bem escurinha aqui. Parecendo uma obesidiana. Ela já tem um brilho transparente já. Essa aqui é uma... Ágata com pequenas inclusões dendritas. Mas é muito pequena também. Olha o tamanho dela. Calcedônia, calcedônia, calcedônia também. Calcedônia, ela é mais fácil de se identificar. Já o formato dela. E o brilho dela também. Que é um pouco seroso. E essa aqui também é uma calcedônia. Com formação de geodos. Mas só que o geodo dela. Eu acho que ficou muito tempo rolando. Quando tiraram ela. Passou o carro por cima e estragou. Os cristalzinhos. Mas você ainda viu o anéis. E aqui onde tá a formação do geodo. Aí como é que ficou o geodo dela. Alisou, quebrou tudo. Mas não deixa de ser uma calcedônia. Essa aqui é uma bronzita. Já essas são opalas. Esse é um pequeno cristal. Cristalzinhos. O palace. Você não tem que ficar. Você não tem que ficar. Todas são orpalas Mas é isso aí pessoal Primeiramente quero agradecer a Deus Pela misericórdia do Senhor na minha vida E por ter nos guardado Nos protegido E protegido a minha família também Também quero agradecer a Deus pelos meus inscritos O carinho de todos Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir